Cadê você? Cadê você? Estourou Vem, atenção, não fica O que tu tá melhor Com essa calante da cantinha Vem, atenção, não fica A goste Ferveu, estourou Estourou Aponta pra ela Aponta pra amiga Quem vem com amiga Amiga parceira Amiga parceira, vá, vá Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Viela, 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 Viela Quem vem com amiga aí, quem vem com amiga Quem vem com amigo Agora você vai apontar pra sua amiga que tá completando hoje Dois meses sem fazer amor Dois meses sem fazer amor O amigo também, quero ver, quero ver Filma aí, filma aí O amigo também É dois meses sem fazer amor Dois meses sem fazer amor Dois meses sem fazer amor Aponta, 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 aponta Aponta pra ela Aponta pra ele Dois meses sem fazer amor, que parada é essa, mano? Cadê você? Cadê você? Cadê? Ali, tudo mais pra você Cadê? 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 Cadê você? Cadê? Cadê? Acordar pra ela Quem gostou grita, ui Música nova, música nova Bora ensinar a coreografia, galera Geral fazendo, geral fazendo aqui, ó Depois que eu ficar solteiro Um beijo, tchau Depois que eu ficar solteiro, a mãozinha Um beijo, tchau Depois que eu ficar solteira Um beijo, tchau Geral Depois que eu ficar solteiro Um beijo, tchau Ah Eu vou tacar limão Eu vou tacar limão Eu vou tacar limão Eu vou tacar limão Do vendedor, eu vou pegar geral Eu vou tacar limão Eu vou tacar limão Solinho, solinho Solinho, 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 solinho Solinho Tá faltando um geral fazendo Tá faltando um geral fazendo A galera já pegou Galera pegou Agora Geral Depois que eu ficar solteira Um beijo Dá tchau Depois que eu ficar solteiro Um beijo Dá tchau Mulheres Depois que eu ficar solteira Um beijo Dá tchau Depois que eu ficar solteira Um beijo E tchau Vou tacar limpa Eu vou tacar limpa Eu vou tacar limpa Eu vou tacar limpa Eu vou pegar geral Vou tacar limpa Chama Rafa, chama Rafa Vá menina, agora Vá, novinha, vá Vá, vá Eu vou tacar limpa Eu vou tacar limpa Vá Eu vou tacar limpa Eu vou tacar limão Eu vou tacar limão Eu vou pé pra geral Arrocha, arrocha, arrocha Quero ver Só basta você me ligar Arrocha, arrocha, arrocha Que eu vou tacar limão Eu quero não basta você me ligar Arrocha, arrocha, arrocha Que eu vou correndo Eu vou botar, 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 botar É só chamar que ele vai botar Botar, vai, miserável Botou, botou Botar, 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 botar Bota, botar, 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 botar Alô, DR, DR tá na casa Arrocha Basta você me ligar Que eu vou correr, se o que fizeram Arrocha Que eu vou correr, se eu vou botar Botar, 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 botar Pega ela, meu irmão Porra E vai botando, vai, e vai botando, vai, vai Bota, 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 bota Vai botando, vai botando, vai botando Bota logo Quero tomar Dona de mim Quero ouvir Energia Segura aí, banda, segura aí rapidinho Eu chego bem cedo Não perco um momento Ela já tá suando Fazendo aquecimento Com as mãos, com a altura E o joelho vai nos pés Com a calça de baia No topzinho Não perco um momento Fui pra me terminar Eu chego bem cedo Você me faz faça mal Acaba o subindo Deixe Deixe Agora, Deixe Filma aí Sua galera Sua galera E toda Dona de mim Quero ouvir E toda Dona de mim Pra me matar Pra me matar Qualquer dia E ser Você me faz Eba E toda Dona de mim Vai me matar Qualquer dia Arrepiou, arrepiou, arrepiou Eu chego bem cedo, não perco o formamento Ela já está suando, trazendo aquele tempo Com as mãos na cintura, de joelho, vai dos pés Com a calça de baí, com o capicinho daquele jeitão Tão linda na estrela, foi pra abdominal Eu te amo pelo espelho, você me faz passar para a mão Acaba o subindo e vai pro calor Vai vindo e fechando o calor Oh, nada de mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, nada de mim Oh, nada de mim Oh, nada de mim Oh, nada de mim Eu chego bem cedo, não perco o formamento Eu chego bem cedo, não perco o formamento Eu chego bem cedo, não perco o formamento Com a calça de baí, com a calça de baí, com o capicinho daquele jeitão Tão linda na estrela, foi pra cantar Eu te amo pelo espelho, você me faz passar para a mão Acaba o subindo A voz do povo, a voz do povo e a voz de Deus Oh, nada de mim Yeah Obrigado, meu Deus É isso Oh, nada de mim Oh, nada de mim Oh, nada de mim Deixa eu parar de mim Não vai me matar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Gata da Academia 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 Gata da Academia